Voltei pra vida de vaqueiro e não quero mais confusão Deixei de ser advogado pra ser outra vespia Sou mais festa de vaquejada montado em meu alazã Sumigão! Olha meu compositor, Dani Santos, estou na mercadoria! Deixei tudo de lado Mudei de profissão Fui ser advogado Deixei de ser pião Fiz o que o meu pai queria pra lhe dar alegria e entristeci meu coração Fiz o que o meu pai queria pra lhe dar alegria e entristeci meu coração Mas não deu certo não, tentei até buscar os meus carros Meu Deus, não me encaixei dentro dessa profissão Longe do meu cavalo, do meu chapéu quebrado Tudo engravatado, foi uma decepção Longe do meu cavalo, do meu chapéu quebrado Tudo engravatado, foi uma decepção Meu pai que me perdoe, vou deixar tudo de lado Mas é que meu legado É volta pra vida de gado Voltei pra vida de vaqueiro e não quero mais confusão Você é de ser advogado pra ser outro espião Sou uma festa de vaquejada montado em meu balazão Voltei pra vida de vaqueiro e não quero mais confusão Você é de ser advogado pra ser outro espião Sou uma festa de vaquejada montado em meu balazão Cachaça e boi no chão Cachaça e boi no chão Cachaça e vaquejada montado em meu balazão Cachaça e boi no chão Cachaça e boi no chão Voltei pra vida de vaqueiro e não quero mais profissão Deixei tudo de lado Lutei de profissão Fui ser advogado Deixei de ser peão Fiz o que o meu pai queria Pra lhe dar alegria, entristeci meu coração Mas não deu certo não Tentei até uns casos Meu Deus, não me encaixei dentro dessa profissão Longe do meu cavalo, do meu chapéu quebrado Tudo engravatado, foi uma decepção Longe do meu cavalo, do meu chapéu quebrado Tudo engravatado, foi uma decepção Meu pai que me perdoe, vou deixar tudo de lado Mas é que meu legado É volta pra vida de gado Voltei pra vida de vaqueiro e não quero mais confusão Deixei de ser advogado pra ser outro vestido Sou uma festa de vaquejada montado em meu balazão Voltei pra vida de vaqueiro e não quero mais confusão Deixei de ser advogado pra ser outro vestido Sou uma festa de vaquejada montado em meu balazão Cachaça e boi no chão Cachaça e boi no chão Mulher, cachaça e vaquejada montado em meu balazão Cachaça e boi no chão Cachaça e boi no chão Voltei pra vida de vaqueiro e não quero mais confusão Olha o swing do Valerão, menino Em nome de Ferreirinha Produções Voltei pra vida de vaquejada montado em meu balazão Cachaça e boi no chão Isso é mais um do meu compositor de Santos Obrigado pelo carinho Fim de semana chegou, é sexta-feira Agora é só zoeira, agora é só zoeira O meu cartão estourou, eu fiz besteira Só pra fazer zoeira, só pra fazer zoeira Fim de semana chegou, é sexta-feira Agora é só zoeira, agora é só zoeira O meu cartão estourou, eu fiz besteira Só pra fazer zoeira, só pra fazer zoeira Entra no clima, meu paredão tá ligado É o whisky na canela e mulher pra todo lado Dispenso o copo, vamos deixar de besteira Que é na boca do litro que começa a brincadeira Entra no clima, meu paredão tá ligado É o whisky na canela e mulher pra todo lado Dispenso o copo, vamos deixar de besteira Que é na boca do litro que começa a brincadeira Olha quem chegou, o rei da bagaceira A farra hoje é grande, só acaba a segunda-feira Olha quem chegou, o rei da bagaceira A farra hoje é grande, só acaba a segunda-feira Fim de semana chegou, é sexta-feira Agora é só zoeira, agora é só zoeira O meu cartão estourou, eu fiz besteira Só pra fazer zoeira, só pra fazer zoeira Fim de semana chegou, é sexta-feira Agora é só zoeira, agora é só zoeira O meu cartão estourou, eu fiz besteira Só pra fazer zoeira, só pra fazer zoeira Entra no clima, meu paredão tá ligado É o uísque na canela e mulher pra todo lado Dispenso o copo, vamos deixar de besteira Que é na boca do litro que começa a brincadeira Entra no clima, meu paredão tá ligado É o uísque na canela e mulher pra todo lado Dispenso o copo, vamos deixar de besteira Que é na boca do litro que começa a brincadeira Olha quem chegou, o rei da bagaceira A farra hoje é grande, só acabar segunda-feira Olha quem chegou, o rei da bagaceira Olha quem chegou, o rei da bagaceira A farra hoje é grande, só acabar segunda-feira Olha quem chegou, o rei da bagaceira A farra hoje é grande, só acabar segunda-feira Olha quem chegou, o rei da bagaceira Olha quem chegou, o rei da bagaceira Todo mundo falou não mexe com ela Não, não vai não Rapaz, ela é muita areia pro seu caminhão E não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Demorou, mas compensou E todo mundo falou não, mexe com ela não, não vai não Rapaz, ela é muita areia pro seu caminhão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir E quando o primeiro beijo dela resetou no meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, demorou, mas compensou Olha o swing do bebê, olha o swing lá pra essa mamãe Sapira de luxo Mão esquerda pra cima, mão direita no peito Dando um tchauzinho pra um amigo que não veio Mão esquerda pra cima, mão direita no peito Dando um tchauzinho pra um amigo que não veio E agora José, pra quem foi namorar, pra quem foi se envolver Tô com moral no céu, eu tô, nem um anjo me chamando de amor E agora José, pra quem foi se envolver E agora José, pra quem foi namorar, pra quem foi se envolver A todo mundo aqui menos você A tropa do solteiro tem saudade de você A tropa do solteiro tem saudade de você A todo mundo aqui menos você A todo mundo aqui menos você Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota e a espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, jeans e sinto sempre vela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista e é só no molde o cabra louca Manda a boi, manda a boi Abra a ponteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser de cicar, rouba o meu cavalo, vai testado Manda a boi, manda a boi Abra a ponteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser de cicar, rouba o meu cavalo, vai testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milho é por qualquer carrão Larga a bota e a espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, jeans e o sinto sempre vela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista e é só no molde o cabra louca Manda a boi, manda a boi Abra a ponteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser de cicar, rouba o meu cavalo, vai testado Manda a boi, manda a boi Abra a ponteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser de cicar, rouba o meu cavalo, vai testado Manda a boi, manda a boi Manda a boi, manda a boi Manda a boi, manda a boi Seus Domingos já arrefeceram o menino Sebrano Roneiral Em nome de Ferreirinha Produções Olha o patrão Braguinha Tamo junto Mercadoria Segura o bebe Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, mata meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Eita menino, sebrano Roneirão Amigo Braguinha Em nome de Ferreirinha Produções Seu Roneirão Tô, uma cama está vazia Sem você do lado Sinto um beijo à noite Me sinto cansado Não durmo direito Fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sono Lembrando o sorriso Teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha E se assume que tu me vê E se assume que tu me vê E se assume que tu me vê Eu ando um des unter e que a sua vida não tem graça sem a minha Suas por razão Eu ando um pouco Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Sorrindo, bebeu! Eu também tô a saída da NAD Com as novos! Agora em novo, em novo local! A saída da NAD com as novos agora! Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Em nome de Ferreirinha Produções Esse é a Sumengu do Vanderão A turma que faz o Paredão O Pó de Mangadeu Paredão já tá ali cá Ricos por hoje Olha o Sumengu, menino! Olha o Vaneirão A turma do Boxe Planalto Sumengu! Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça E não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vim aqui, me der, sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida Vim aqui me dar Olha que amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça E não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Sai com sua amiga pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vim aqui me dar Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Ao som do porta-malas tocando forró pesado E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela sentou com a vida, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que é pro banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo Pro coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo E pro coração que é vagabundo 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 Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Passando o porta-malas, curtindo o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou convida, a gente foi, caiu na farra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Maloquei no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Chama, pai Chama, pai Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de papazinho Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu cheguei só o acerto No noite e dia, noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Tô arrumado, só com a estourinha do meu lado Sou vaqueiro Estourada, onde eu cheguei só o acerto Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho de papazinho Estou assumindo a minha pegada Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só sede No noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado, só com a estourinha do meu lado Sou vaqueiro Estourada, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Sou sombria Em nome de Ferreirinha Produções Sembrando Rodeirão, hein Desafiro de luxo No nome do João Maria Sou vinha Ataca Donas de Bidas Campeão Fabrício Vale Como quem faz o bloco? Ricos por um dia Vale dá um JLK Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não E deixar de ser vaqueiro Ouve porra meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Esse é o swing Do Breno Vaneirão Eita papai Esse é o swing Olha o swing do bebê Em nome da Goube Goube Camisas E o patrão Gouberi Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir botão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Viva Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Esse é a subiga Esse é a pegada Do Vanderão Menino Olha o subiga Olha o subiga Olha a pressão Menino Bora agora Do pancadão Olha o subiga Do bebê Olha o subiga Olha a pressão Do Vanderão Sucesso do playboy Menino O Vanderão também toca Vou lembrando da gente Sentado na mesa Trocando ideia Enchendo a cara de cerveja O clima sempre esquentava E a gente se apegava E o resultado Era uma grande explosão De amor Fiquei fissurado Nesse seu sabor Chicletinho babalo Ai que saudade Eu tô de dor Chicletinho babalo Ficou grudado na minha mente Sem você Tô tão carente Chicletinho babalo Ai que saudade Eu tô de dor Chicletinho babalo Ficou grudado na minha mente Sem você Tô tão carente E pra cantar E pra cantar Comigo Fuga Playboy Simbora Deixa comigo Tô lembrando da gente Sentado na mesa Trocando ideia Enchendo a cara De cerveja O clima sempre esquentava A gente se apegava E o restado Era uma grande explosão De amor Fiquei fissurado Ficou grudado na minha mente Sem você Tô tão carente Chicletinho babalo Ai que saudade Eu tô de dor Chicletinho babalo Ficou grudado na minha mente Sem você Tô tão carente Amor não é segredo Entre a gente Que o meu término É recente E você está Arrumando Que ela revirou Sei que esse sentimento É pendente Que existe Bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que você Poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso de você Me passa só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer E ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso de você Me passa só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer E ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso Mas difícil de esquecer E ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um abelhinho carinhoso, mas difícil de esquecer Bola meu vaqueiro, tádio, eletromóveis, menino Segura no vandeirão, papai Praça a turma de Messias, Tardino Bola, ferreirinho, produção, as mães empresários, véi Tamo junto Swing do bebê Oh, Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Isso é Breno Vaneirão Meu patrão Alexandre, 104FM Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Onde camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou daquele jeito Porque ela mais me fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não para casa Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou daquele jeito Porque ela mais me fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não para casa Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar com a sua filha Vai me desculpando a ousadia Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Olha o som, Miguel Segura o bebê, segura o bebê, papai Olha amanhã Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti